Vocês devem estar se perguntando por que o Rodrigo Lucas está com essa chuteira nas mãos ao fazer a sua passagem. Bom, digo pra você, uma chuteira foi motivo de uma grande confusão na noite de ontem aqui no 8º Batalhão da cidade de Paranavaí. Um homem, ele acabou vindo até o 8º Batalhão, aqui, o seu carro estava apreendido e ele queria retirar o seu par de chuteira de dentro do carro pra então poder jogar o futebol. Só que o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. O homem estava sem CNH, a sua CNH estava vencida, ele criou um grande alvoroço aqui dentro do 8º Batalhão, queria porque queria a sua chuteira de volta e acabou que o veículo em que ele estava acabou sendo apreendido. Ou seja, ele já estava com o carro apreendido aqui no batalhão e acabou tendo outro veículo apreendido. Nós procuramos o 8º Batalhão de Polícia Militar, falamos com o tenente responsável pela comunicação aqui do batalhão, que tem mais informações sobre esse caso inusitado aqui na cidade de Paranavaí. Um homem veio ao 8º Batalhão no período noturno pra retirar uma chuteira do seu veículo que está aqui apreendido. E foi informado pelo policial de plantão que ele só poderia retirar o calçado em horário comercial. Diante dessa negativa, ele continuou avançando até o pátio onde estão estacionados os veículos recolhidos, né? Então os policiais realizaram a abordagem e nela foi verificado que o condutor estava com a CNH vencida, sem cintos de segurança e estava conduzindo o veículo de chinelo. Então foram lavradas aí as multas pertinentes e foi recolhido o veículo que ele estava conduzido no momento. Bom, essas são as palavras então do comandante aqui da P5, do 8º Batalhão da cidade de Paranavaí, tenente André. E é isso, por conta de uma chuteira, saiu muito caro. Dois veículos apreendidos, fato tanto quanto inusitado, registrado aqui pelo 8º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Paranavaí. Obrigado. Obrigado.